Desde o início do ano, 56 casas lotéricas já foram assaltadas aqui em Salvador. Os dados são do Sindicato dos Lotéricos do Estado da Bahia. Só no último mês foram 12. Neste fim de semana, mais uma ação foi registrada, e dessa vez na Avenida Joana Angélica, no bairro de Nazaré. Nas imagens gravadas pelas câmeras de segurança da lotérica, três homens armados entram e fecham a porta. Eles mandam os clientes encostarem na parede. Enquanto um deles assalta quem está na fila, os outros dois entram e arrombam as gavetas. Observe como eles vão pegando tudo o que vem pela frente. Os assaltantes até tentaram levar este cofre, mas não conseguiram por causa do peso. Clientes que estavam na loja na hora do assalto contaram como tudo aconteceu. Empurrou todo mundo. Aí começou a ação dos bandidos. Levar celular e relógio, bem agressivos. Chegavam. Se eu ficasse calado, o que estava com arma, assim. E eu aqui. A fila aqui, eu fiquei aqui, ó. Deixa eu mostrar. E o cara lá, fechou a porta. E os dois estavam lá dentro. Eu vou dizer tudo que eu vi, que eu estava aqui dentro. Eu estou com dor de cabeça. Aí o cara lá. E a fila aqui. Aí chegou a porta. Eu digo, não, o meu é camelô, quer? A direção da lotérica ainda não sabe o valor que foi roubado. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após serem atropeladas por um caminhão. Isso aconteceu no bairro Jardim das Margaridas, aqui em Salvador. As duas vítimas, que estavam em carros diferentes, tinham acabado de se envolver em um acidente leve. E conversavam na pista quando foram atingidas por um caminhão. O repórter Paulo Lavinz, que tem as informações. A família da vítima ficou em estado de choque ao reconhecer o corpo do aposentado. Walter Aragão Vieira, de 65 anos, foi atropelado por um caminhão, depois de bater com um carro no fundo deste táxi. De acordo com testemunhas, no momento em que os dois condutores desceram para avaliar o prejuízo, foram atingidos por um caminhão, que também bateu na lateral do carro do aposentado. As duas vítimas teriam sido arrastadas por pelo menos 10 metros. O motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro. O taxista, identificado como Elso da Hora Oliveira, de 63 anos, foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado e está fora de perigo. A nossa equipe de reportagem acompanhou a chegada de Elso no hospital, conduzido pelo SAMU. O motorista do caminhão se apresentou na delegacia de Itapuã e prestou depoimento a portas fechadas. O advogado dele disse que o rapaz tem 24 anos e trabalha há 8 meses na transportadora, proprietária do caminhão. Em cima da curva, ele percebeu, ele avistou o veículo. Veículo parado, provavelmente tinha acabado de acontecer o acidente. Ele desviando-se do veículo, tendo em vista o reflexo do sol também. Quando ele atropelou as vítimas, foi que ele percebeu que tinha alguém no meio da pista. E tendo em vista que começou a aglomerar-se de pessoas, ele ficou com receio de alguma tentativa contra a vida dele. Dirigiu-se à delegacia de Itinga. Na delegacia de Itinga, ele foi orientado a comparecer à 12ª delegacia aqui em Itapuã. Segundo a delegada que apura o caso, o motorista identificado como Tiago Rodrigues da Silva vai responder inquérito em liberdade pelo crime de lesões corporais e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A prisão preventiva dele agora vai depender da autoridade judiciária. E o estado de saúde do taxista Elson Ora Oliveira é estável, de acordo com os médicos. Moradores da Estrada da Rainha reclamam das desapropriações feitas pela Condé para a construção da Via Expressa, que vai ligar a BR-324 ao Porto de Salvador. O motivo do choro de Dona Flaviana, de 78 anos, são as obras da Via Expressa, da Bahia de Todos os Santos. Eu estou vivendo uma situação horrível. As outras casas tudo demolindo, correndo risco. Durmo, não durmo, ninguém dorme de noite aqui, todo mundo assustado. Há 40 anos, ela mora nesta casa, um dos 771 imóveis que serão desapropriados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a Condé. O valor que a Condé oferece pelo imóvel é menor que o estipulado pelos corretores. A casa de Dona Flaviana é grande e, com a desapropriação, ficará difícil que ela encontre outro imóvel do mesmo tamanho. 174 mil. E para a senhora, quanto é que vale a casa, pela visita, pela avaliação dos corretores? Pelo que o corretor falou, era 280. Mas que ele chegasse até um diálogo comigo, que desse para eu comprar outra. Outra reclamação dos moradores é o abandono dos imóveis. Estas casas já foram demolidas e são ponto de encontro de usuários de drogas. Foi solicitado a Condé a questão de tomar cuidado que os imóveis já estão desapropriados, para que eles fechassem, falassem com o comando da polícia militar para fazer rondas no bairro. Então, devido a essa falta de segurança, eu não me senti mais seguro em continuar no imóvel e me desloquei para outro lugar. Com o andamento das obras, cresce também o drama dos moradores. Isso tem me causado muito problema, meu problema de saúde, que eu tenho muito medo até a minha retirada daqui. Olha, em nota, a Condé informou que os valores das indenizações são calculados depois de uma avaliação criteriosa, levando em consideração itens como área construída, estado de conservação dos imóveis e também o tamanho do terreno. No total, estão previstas 639 desapropriações. 504 processos já teriam sido concluídos, de acordo com a Condé. E ainda, segundo o órgão, 116 famílias das áreas desapropriadas vão receber imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Se tem um prato que não pode faltar na mesa do baiano, é o feijão. O problema é que o grão está mais caro nos supermercados e feiras. O motivo dessa alta é a seca, que está comprometendo as plantações. Eu mesmo plantei ali, essa semana, 3 litros e meio de feijão. Não nasceu, não nasceu. O problema é que a chuva não veio, né? A gente espera a chuva. Vim, e agora que vem dar essa librenada. Aí a gente não plantando, porque a terra está seca. E da penesse do feijão? Da penesse do feijão aí já era. O feijão não dava para sobreviver, né? A última colheita aconteceu entre outubro e dezembro do ano passado. Depois disso, 90% da safra foi perdida com a estiagem. Feijão, acredito que vinha de fora, porque o município não teve feijão. E quando alguma coisa precisa vir de fora, é claro que a gente vai pagar o custo de produção e transporte. E vai doer no bolso do pessoal. Aqui em Conquista, comer feijão está pesando no bolso do consumidor. No último ano, o produto subiu cinco vezes mais do que o índice da inflação, que foi de 4,9% durante o período. No supermercado, chega a custar quase 6 reais. Esse preço é superior até mesmo do que o que se vê em Salvador, nas grandes redes, onde o quilo do feijão varia entre 4 e 5 reais. No mercado municipal, o valor do quilo do grão quase dobrou. Antes, a gente comprava o feijão de 120 reais, aí a gente vendia a 3 reais. Agora, hoje, a gente está comprando em torno de 230 reais e repassando para o cliente a 5 reais o quilo. O maior prejuízo sobra para o consumidor. O feijão está muito caro e eu diminuí, eu comprei 5 quilos por semana, vou passar 15 dias. Eu só estou comprando 3 quilos agora. Alto demais. Principalmente para quem é salariado, qual a mim. O senhor vai deixar de comer feijão por causa disso? Não deixo nunca. De jeito nenhum, eu não deixo. Meu feijão, a minha carne, o que eu quiser dizer assim, eu vou comer hoje, só se eu não achar para comprar. Operário é morto por um colega em canteiro de obras aqui na capital, você vai ver a seguir. A reportagem completa aqui no Bahia Record. A gente volta já. O operário está trabalhando armado fora dos seus padrões. Ele não é segurança, não é coisa nenhuma, encarregado. Trabalhando armado dentro do canteiro de obra, pequeno, conforme está isso aqui. É impossível que alguém não tenha pressentido que ele esteja trabalhando armado. Bahia Record. Bahia Record. Bahia Record. Bahia Record.